A nova atualização do Brocaven, finalmente atualizou, e tem dois itens para mostrar para vocês. Mas primeiro deixa o like, e se inscreve se você acredita em Deus. Então bora lá, já vamos pegar nosso carro. Cheguei agora, vamos botar nossa casa. E a casa é essa daqui. Você vai ter que ir lá embaixo na última casa da direita. Essa casa aqui. E essa aqui é a casa nova do Brocaven. Vamos entrar nela. E aí, olha o que tem aqui. Também tem uma luzinha de várias cores. Também aqui tem as placas de YouTube. Essa é de um milhão. E essa é de um mil. Agora bora mostrar onde fica o cofre para vocês. Você vão vir aqui na cozinha. Mas não aqui no cantinho. E esse cantinho? Você vai atravessar a parede. Aí está a cofre. Quase 4% das pessoas acho que não sabe. Agora bora para o próximo item. Aqui é aqui, pessoal. A loja é escrito More Comida. Fica aberto até 24 horas. Bora entrar então. Eu acho post-it. Esqueci o nome disso. Tá vendo onde a gente pega as coisas? Aparece essa post-it branca. Mas essas post-its não tem. Nem a vermelha. Nem a preta. Tão bem tem esses Doritos azuis. Tá vendo na mochilinha que quando você vai lá embaixo nas comidas. Aparece o Doritos vermelho. Não tem o Doritos azul aqui. Tão bem tem essa geladeira com bebidas. Onde tem lá no supermercado do Brocaven. Tão bem os chocolates lá no supermercado. Então esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês esses itens do Brocaven que lançou. Se inscreva no canal. E deixa o like para ajudar. Até o próximo vídeo. É tchau.